Trago aqui uma análise do LG Optimus F5, eu achei que ele é um aparelho muito bom, se assemelha bastante com o Motorola Razr D3 ou o Moto G. Tem um ótimo custo-benefício, além de ser um aparelho muito elegante, fino, praticamente ele tem 9.3mm, tem menos de 1cm de espessura. Eu achei ele bastante liso, a traseira dele é lisa com alguns detalhes. Muito bonito, porém é lisa, o que fica muito com marca de dedo. Ele tem uma tela de 4.3 polegadas, na resolução 540x960 pixels, ou seja, quase uma tela HD. Tem umas bordas bastante finas, eu particularmente gosto de aparelhos com as bordas finas, tem um melhor aproveitamento da tela. Aqui na parte traseira temos o alto-falante e uma câmera de 5 megapixels, porém não tem flash. Viomagem em Full HD, porém não tem flash, tá? É uma câmera um pouco boa, razoável, equiparável às câmaras de 5 megapixels mesmo. Aqui a tela, é uma tela bastante nítida, tá? Eu particularmente achei muito bonita essa tela, não perde em nada para as telas em HD, já que a resolução dela é quase HD. Vem com Android 4.1 e a interface aqui é bastante modificada, tá bom? Não se assemelha ao Android puro, que em cima tem alguns atalhos, tem o kick mesmo da LG. As transições aqui, ela não tem nenhum efeito e tem essa aqui, a imagem de fundo fica sendo a que está na área de trabalho, diferente do Android mais puro que tem ao fundo preto. Nas especificações do processador, oficialmente ou até mesmo na caixinha que veio o aparelho, consta que tem um processador dual-core de 1.2 GHz. Porém, testes no AnTuTu e alguns outros sites mostram que ele tem um processador dual-core de 1.5 GHz, o que deixa o aparelho bastante rápido, tá? Não trava, tem 1 GB de memória RAM e consegue lidar muito bem com esses jogos mais pesados. Temos aqui esse jogo que foi recém-lançado aí para a plataforma Android. Muito bom, porém eu achei que é muito difícil. Temos aqui, vamos lá. Bom, como podem ver, roda bem o jogo, é um jogo com os gráficos bem realísticos, tá bom? Principalmente aí, os carros. Aqui, Hunter 4. Também é um jogo pesado, muito bom. Tem alguns jogos que eu já baixei, que ele roda muito rápido. Muito bem, é o Homem de Ferro, Real Racing 3, o Homem-Aranha, entre outros, o Nova 3, tá bom? Também roda muito bem nesse aparelho. Só que a memória interna que vem, é praticamente 5 GB e pouco, 5 GB e pouco. Ele é um de 8 GB, porém, vem disponível apenas 5 GB e pouco. O que nesse aparelho não te dá a possibilidade de colocar aplicativos no cartão SD. Então, 5 GB que fica disponível para o usuário é muito pouca. Se você for querer colocar aplicativos pesados, iguais a esses que eu citei. Teste aqui no AnTuTu, ele deu praticamente 16.802 pontos. Nas especificações da bateria, ele consta aí com uma bateria de 2.150 mAh. O que é um pouco acima da média dos smartphones. Porém, a eficiência energética aqui gasta bastante. O que no meu uso, rendeu aí no máximo um dia e meio usando pouco. E menos de um dia usando aí um modo mais moderado, usando pouca internet e jogo mais pesado. Na navegação, ele conta aí com Wi-Fi de uma... de boa velocidade. Dependendo também da sua... da velocidade da sua internet. Você consegue navegar a uma velocidade aceitável, tá? A tela dele, como é de 4.3 polegadas no formato widescreen. Então, para ver vídeos, é muito bom. Principalmente vídeos na resolução HD. Fabio BIM22 Esse é o nome do meu canal, tá bom? Tem aqui alguns vídeos. Então, caso vocês não estejam inscritos, se inscrevam, tá? Tem aqui comparativos, análise de outros aparelhos, tá? Que está no formato HD. Como vocês podem ver, ocupa totalmente a tela. Então, é muito bom. Ele é um aparelho com preço que hoje em dia está muito bom, tá? Algumas lojas estão pedindo acima de mil reais. Outras, você pode encontrar até por 569, ou até menos do que é isso. O que torna ele um ótimo custo-benefício. Pessoal, a câmera aqui dele, como eu já falei, é uma câmera de 5 megapixels. Porém, não tem flash, tá? Ele é bastante rápido para tirar foto. Na hora que foca, ó. Tem aí o modo de cena HDR, que funciona muito bem, principalmente em pouca luminosidade. Se torna aí bastante útil o formato panorama. Disparo contínuo, tá? Ele tira 6 fotos. E nunca gostei de zoom em aparelho celular, pois tem que ser zoom óptico. Tem modos de cena aqui, tá? Pôr do sol, noite, retrato. O ISO vai de 100 a 400. A filmagem aqui, como eu já disse, ela filma em Full HD, tá? Resolução em Full HD. Muito boa, tá? Por ser um aparelho aí com preço bastante acessível hoje em dia, vale muito a pena a escolha desse aparelho. Tem aí o zoom, como eu disse, é um zoom digital para o vídeo. Tem aí o zoom, como eu disse, é um zoom digital. Aqui as fotos tiradas com ele gravando, tá? Fica na resolução menor. Aqui já são com 5 megapixels. Pela câmera aí não dá para observar que tem aí ruídos, tá? Quebra o galho, tá? Principalmente por ela ser auto-foco. Assim você consegue tirar próximo, tá? Macro. E focar aí a uma distância mais longa. Ele é microchip, tá bom? Caso vocês não tenham um microchip e queiram... E tenham dificuldade em encontrar e queiram vocês mesmos tentar cortar o de vocês. Eu tenho um vídeo aí. Então clique aqui, tá bom? Clique aí que irá aparecer um vídeo ensinando a cortar. Ele é 4G. E também possui NFC, tá bom? Então é isso aí galera. Aqui foi meio rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até a próxima.